E salve rapaziadinha, tranquilaço, tranquilaço mesmo, aí sim, então bora que bora pra mais um conteúdo pesado aqui no canal do Doug Rose Galera, não vai tá fazendo aí uma comparação aí do Goku GT, como que ele vai tá vindo muito OP nessa atualização pra nós E se vai precisar da Mon Orb ou não vai precisar da Mon Orb, só lembrando que a Mon Orb custa 9k aí pra tá obtendo ela, tá? Ou você farma ela no material que é muito difícil, demora muito, vai ter que jogar várias e várias partidas, né, obviamente, né Mas aqui é mais fácil você tá comprando ela, só que custa 9k de gemas aí, né, então ainda mais nós sem teste de dano é meio complicado, né Mas vamos tá colocando eles aqui, fazendo aí essa comparação, beleza? Ok, galera, ok Vamos então tá colocando aqui uns cloner insano aí pra ver como que o nosso Goku GT vai estar agindo Vamos, claro, aumentar o dano aqui, né, vamos colocar um milhão aqui Acho que não é que eu não pei eles, né, eu não pei, então eu vou colocar tanto, né Vamos colocar aqui uns 500 mil Vamos ver se todos eles conseguem matar Eu coloquei 100 mamacos ali, 600, não, 700, vai, 700 700, vamos colocar o pitch aqui que tá normal A velocidade 2 Vamos colocar aqui o spawn é pra ver quantos personagens vai estar vindo ainda Vamos colocar aqui então o não de spawn, ó Olha lá, uns 20, 30, 40 Vamos colocar uns 30 por enquanto Vamos ver aqui Ah, só o tanto de pedra que os mamacos atacam, né Nem dá pra ver direito, né Ah É um tedrão de mamaco, véi Ó Só batendo, imagina como for o Goku Super Saiyan 4 Como que ele vai vir, será que ele vai vir assim? Olha lá, tá chegando aqui os clonos, pelo jeito, ó Tá passando, véi Pra passar aí, vamos perder Vamos upar pelo menos um no máximo aqui Vamos upar, vamos ver quanto que ele vai dar de dano Dá 919 por 6 segundos, 75 de range Olha, muda o ataque agora, ó Vamos colocar mais um aqui Vamos sortear um aqui, puff Esse aqui, vai Acabou, acabou os clonos já Acabou, né Os caras mataram, né Vamos aumentar a vida lá então Vamos aumentar mais um pouco aqui Vai lá, vai Vamos colocar um milhão Deixa o Doug Dar câimbra no dedo aqui, né Porque o Doug não tem autoclick, né O Doug não gosta de usar autoclick, né Vamos colocar aqui um milhão Aqui é um milhão já 200 mil, né Eu acho 250 mil, vai Vai lá, vai lá Vai chegar no 1 lá na espada Lá no normal de novo Vai aqui, bora Bora Aí, uns 700, ó Ah, chega a dar queima no dedo, ó Escuta o barulho do Doug cortando aqui, ó Ó, tutututututu Ah, acho que aí Pronto Agora vamos aqui Voltar aqui E vamos dar uns Vamos colocar 50 agora Colocou 27, né Então vamos colocar 54 Aqui é Ah, os caras tá desmarrado Tá matando, né Os caras 54, né Dock 55 Foi Olha lá Nossa, dá nem pra ver os clones Chega a travar O Doug entra aqui no meio Trava, ó Eita Pega Vamos mamaco Em ação, ó Ele tá tacando umas rochas, ó Ele tá com umas rochas Dos caras, velho Você viu Mas da onde que eles tiram essas rochas Que eu queria saber Se você sabe Se você sabe Que ele tira essas rochas Deixa nos comentários Aí, família Deixa aí Vamos ver os caras, velho Nossa, tá travando tudo, velho Não tá vendo mais nada Vamos ver, ó Eu sei que eu tô ganhando um cash ali Tô cheio de cash, mano, hein Ó Que apareceu Soltou o poder Vamos ver se não é Consegue colocar mais um no máximo Vamos sortear um aqui Não dá pra apertar É muito Nossa senhora É muita batida Os clones tá vindo, velho Os clones tá vindo Não tá morrendo, não Vamos ver se não é sorteio Uma maca aqui Pra ele bater lá Ajudar a bater lá Aqui, ó Se não, não vai Não vai de F, ó Tão passando aqui Ainda bem que eles vão virar aqui Tem que colocar os apontos Se não, não vai de F, ó Lá, 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 lá Rápido, rápido, rápido Ah Mais um Meu Deus do céu Tem um monte Já não dá pra saber Qual que você aperta aqui Ih, eu acho que Que travou meu mouse, velho Ah, sei lá, velho O que aconteceu com o mouse Tá ruim, velho Porque aí eu não tenho autoclick, ó Tem que arrumar um autoclick, hein Um celular pra autoclick Um celular Um mouse pra autoclick, velho Tô com muito celular na cabeça Pra comprar um celular Pra mim não tem um celular, velho É complicado, né Cadê, cadê, cadê Já era, já era Já foi Foi, foi tudo aí, ó Ó, GG, velho Colocar uns Powerful Colocar uns dois Powerful, pelo menos Ok, muda Powerful Desce o direito Possa Aqui, ó Powerful dois Isso Colocar uns Alguns vão atacar daí, ó Não é todos que atacam daí Os Powerful, ó Nossa Batendo, tá batendo, né Dando o quê? 912 de dano, ó Já tô com 1.600.000 Bom se contasse na cast de dano, né Vinha com o Kira aqui Nice, né Mas o Kira não conta mais pra Pra farmar as gemas aí Só pra dano normal mesmo Só pra top Só serve pra ser inventiva Pra pegar o Wave alta Só pra isso, né Mas é isso aí, né, galera O jogo vai encerrando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu comentário positivo Tamo junto Vamos embora É nóis Fui Tchau